Preciso desse teu amor, mas como preciso Não posso mais viver sem meus beijos, meu sorriso Não posso ficar sem você, pois viver sem você, viver pra chorar Fala meu amor, diga meu amor que não, hoje um dia é comigo Espera meu amor, fica meu amor, então me lembro pra curar contigo Preciso desse teu amor, não é amor, mas como preciso Não posso mais viver sem meus beijos, meu sorriso Não posso ficar sem você, pois viver sem você, viver pra chorar Fala meu amor, diga meu amor que não, hoje um dia é comigo Espera meu amor, fica meu amor, então me lembro pra curar contigo Onde quer que você vá, seja onde for Me leva, me leva, me leva, diz amor Me leva, me leva, me leva, seja onde for Não posso mais viver sem você, milagre Preciso desse teu amor, não é amor, mas como preciso Não posso mais viver sem meus beijos, meu sorriso Não posso mais viver sem você, milagre Não posso mais viver sem você, mas viver sem você, viver pra chorar Me leva, 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 seja onde for Se você me leva Se você me leva